Está estudando para o concurso do Enem e não sabe nem por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, a energia é lá em cima. Está aqui. Progressão geométrica. Aprenda em 15 minutos. Aulão Enem. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação de um conteúdo aqui no canal, você estando inscrito, com certeza vai chegar aí o vídeo para você. Então, não esqueça. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Mas antes, eu preciso compartilhar também com vocês, já ia até esquecendo, eu preciso mostrar a prova real de que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. Eu preciso mostrar isso para vocês. que o método MPP, ele realmente, né, é a ponte, né, realmente ele será a ponte para o seu sucesso. Como é que você vai ver isso? Como é que você vai acreditar que isso realmente vai acontecer? Pela prova real, pelo depoimento de mais um membro da família MPP. Rapidex. Olha que depoimento bacana do Jorge Renato. Vamos lá. É Rapidex. Preste atenção nesse depoimentozinho. É a prova real para você acreditar que o método MPP, ele realmente muda a história da vida das pessoas. Olha aí. Agradecer ao meu xará Renato e ao ilustre Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. Quinze dias antes da prova, da PRF, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática sesperiana, o concurso da SESP-NB, banquinha carniceira. Mas das oito questões, acertei cinco, deixei em branco três. Para não perder isso, fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que, com a didática de vocês, avancei significativamente. Opa, quase que não sai. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Jorge Renato Marques de Oliveira. Jorge, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, quinze dias para a prova da PRF. Cara, olha o resultado que esse cara teve. Imagina se ele tivesse antecipado esses estudos, se ele tivesse se programado, se ele tivesse comprado o curso com antecedência. Com certeza o resultado seria melhor, com certeza ele teria um resultado bem melhor do que esse. Mas, cara, foi um resultado muito bacana. Por uma prova do SESP, faltando quinze dias, de oito ele ia acertar cinco. Então, foi um resultado considerável. Então, pessoal, antecipe seus estudos. Aprovinha do Enem, né? Dá tempo de você se programar. A prova, se eu não me engano, é em novembro, não é isso? Pô, cara, dá tempo de a gente se preparar, de a gente formar aquela corrente do bem. E, cara, quando saiu o teu nome lá, pô, Marcão, passei em medicina, pô, passei em direito, passei em engenharia, cara, parece que eu estou lá com vocês. Então, isso é muito legal. Então, vamos juntos, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Pessoal, energia lá em cima, simbora, vamos dar início ao nosso aulão de progressão geométrica. Está aqui as nossas redes sociais, troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, está aí. Bola rolando no Maracanã. Ó, caneta e papel na mão. Vamos lá. Resumão da PG. Razão, termo geral e soma dos termos. Mas, antes da gente fazer esse resumão, vamos à definição de PG. Caneta e papel na mão. Anota aí, cara. Anota aí essa definição. Vamos lá. PG, progressão geométrica, é toda sequência, preste atenção, anota aí, ó. É toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do seu antecessor por uma constante. Marcão, tudo lindo. Repete pra gente, novamente, aí a definição, como se estivesse mesmo em sala de aula. Beleza, vamos lá. Anota aí. Definição de PG. É toda sequência, é toda sequência, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do seu antecessor por uma constante. Marcão, coloca isso aí no papel pra gente. Sem esse blá, blá, blá. Vamos lá. Exemplos práticos. Vamos lá, pessoal. Se liga aqui no primeiro exemplo. Olha lá. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. Vamos lá. Três, nove, vinte e sete, e assim sucessivamente. Vamos lá. Como é que eu sei que essa sequência aqui é uma PG? Muito simples. Olha a definição. cada termo a partir do segundo é igual ao produto do seu antecessor por uma constante. Então, pô, quem é o nove? Pô, é o termo antecessor, que é a mesma coisa de anterior. Vamos facilitar a linguagem, tio Marcos? Uma linguagem mais acessível? Então, é o termo anterior multiplicado por uma constante. tio Marcos, para de falar bonito, né? Antecessor é a mesma coisa que anterior. Então, ó, cada termo a partir do segundo, resumindo, é o anterior multiplicado por uma constante. Então, quem é o nove? Pô, é o anterior vezes três. Ou seja, três vezes três vai dar nove. Quem é o vinte e sete? Pô, é o anterior vezes três. Ou seja, vinte e sete é nove vezes três. E assim sucessivamente. Quem seria o próximo? Pô, Marcos, o próximo seria vinte e sete vezes três, que vai dar oitenta e um. E assim sucessivamente. Então, isso caracteriza o quê? Uma progressão geométrica. Legal? E essa constante, ó, é muito intuitiva. Você olha e já vê, né? A PG, ela tem uma característica marcante, ó. Olha lá, é uma multiplicação constante. E essa constante tem um nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo dessa constante? Razão. Qual é a constante aqui, Marcão? Três. Então, significa que a razão dessa PG vale quanto? Três. Diferente da PA, a PG, né, a nomenclatura da PG, ela é representada pela letra Q. Ah, Marcão, Q de quociente. Isso, exatamente isso. Q de quociente. Tá? A razão, ela pode ser obtida também através de uma divisão. De qualquer termo, a partir do segundo, pelo anterior. Então, eu posso também encontrar a razão fazendo uma divisão. Olha que legal. É qualquer termo, a partir do segundo, dividido pelo anterior. Ó, nove dividido por três. Vai dar quanto? Três. Ó, é constante. Ó, vinte e sete dividido por nove. É qualquer termo dividido pelo anterior, a partir do segundo. Vinte e sete dividido por nove. Vinte e sete dividido por nove. Vai dar quanto? Três. E assim sucessivamente. Então, pessoal, eu também consigo achar a razão através de uma divisão. De qualquer termo, a partir do segundo, pelo anterior. Então, eu posso dividir o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, que eu também consigo encontrar a razão. Ficou claro? Vamos a mais um exemplo? Pô, Marcão, tá tudo lindo. Coloca aí. Coloca aí no bate-papo. Né? Tá tudo lindo. Coloca aí, se realmente você tá achando. Coloca aí, Marcão. Tá tudo lindo. Ó, vou te perguntar. Eu vou fazer a pergunta. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Pessoal, mais um exemplo. Enquanto você vai colocando aí no bate-papo, vou colocar aqui mais um exemplo. Vamos lá. Mais um exemplo. Cinco, dez, vinte e assim sucessivamente. Pô, como é que eu sei que isso é um APG? Como eu falei, é intuitivo. Você já olha, tem uma característica marcante ali, né? Que você já consegue perceber só no olho. Só de bater o olho você já percebe. Então, o que que tá acontecendo aqui, pessoal? Cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante. E nesse caso aqui, a constante seria quanto, Marcão? Dois. Né? A constante seria dois. E essa constante, ela é chamada de quê? De razão. Legal? Beleza? Tudo lindo? Mas a razão, ela também pode ser obtida a partir de uma divisão. É o quê de quociente. Né? Eu posso pegar aqui, ó, o segundo e dividir pelo primeiro. Ou eu posso pegar o terceiro e dividir pelo segundo. E assim sucessivamente. Vamos lá. Ó, dez dividido por cinco. Vai dar quanto? Dois. Vinte dividido por dez. Vai dar quanto? Dois. Então, pessoal, cuidado. A PG, né? A razão da PG, ela também pode ser obtida por uma divisão. Ficou claro isso pra gente? Fechamos aí a ideia de razão. Então, da razão, passamos agora para o termo geral da PG. Tranquilão na nave, ó. A gente vai passo a passo aqui, né? Vendo os principais tópicos da PG. Portanto, ó, resumão da PG. Vamos lá. Termo geral. Eu vou ensinar a vocês a deduzir o termo geral. Eu vou ensinar a você a deduzir a fórmula do termo geral. A formulazinha que você encontra nos livros. Então, vamos lá. Presta atenção, ó. A partir do segundo, vai seguir uma lógica. Vai seguir um padrão, melhor dizendo. Quem é o A2? É o A1 vezes Q elevado a 1. Só você lembrar. APA soma, APG multiplica. Então, vamos lá. Quem é o A3, ó? O A3 vai ser o A1 vezes Q elevado a 2. Quem é o A4? Vai ser o A1 vezes Q elevado a 3. Coloca aí no bate-papo para mim. Quem seria o quinto termo? Qual é a formulazinha do quinto termo de uma PG? Coloca aí para mim, seguindo aqui a lógica. Quem é o A5? Coloca aí para mim, por favor. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Quem é o A5? Pô, Marcão. O A5 vai ser o A1 vezes Q elevado a 4. Então, já ficou muito claro o que acontece com a formulazinha do termo geral. Então, num termo, num enésimo termo, um termo qualquer, no enésimo termo, que eu chamei de AN, qual vai ser a formulazinha dele? Vai ser A1 vezes Q elevado a AN menos 1. Q elevado a AN menos 1. Então, essa é a formulazinha do termo geral. Mas se você for um aluno malandro, na maioria das vezes você não precisa nem usar a fórmula. É só você usar essa lei de formação. Show de bola? Então, matamos aqui, né, no nosso resumão. Já falamos da razão e falamos agora do termo geral. O último tópico é a soma dos termos. Simbora. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar esse pedacinho aqui para a gente dar continuidade. Vamos lá. Soma dos termos de uma PA. Aí, qual é o bizu, pessoal? O aluno tem que se ligar. No seguinte, aqui vai ter que decorar a fórmula. O que você tem que prestar atenção é se é uma PG finita ou se é uma PG infinita. Beleza? Então, fórmula da soma dos termos para uma PG finita. Ó, a formulazinha é essa daqui, ó. S, N, é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. PG infinita. PG infinita. A formulazinha já vai ser outra. S, aí vai ter esse 8 deitado aqui, que representa o infinito. A formulazinha é mais simples, por incrível que pareça. Vai ser A1. Anote isso tudo aí. A1 sobre 1 menos Q. Na PG infinita, a razão, ela vai estar entre 0 e 1. Tá legal? Então, pessoal, aqui não tem ideia. Tem que decorar. Você tem que memorizar essas, né, fórmulaszinhas na PG. Infelizmente, você tem que memorizar. E a questão vai sinalizar para a gente. Ah, mas como é que eu vou saber? A questão vai sinalizar se é uma PG finita ou se é uma PG infinita. Beleza? No contexto, a gente vai saber se é finita ou se a gente vai usar a fórmula da infinita. Legal? Tudo anotado? Já fez aí as suas anotações? Agora, não tem ideia. Simbora para as questões. Vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Olha aí, primeira questãozinha, já caiu no Enem. Vamos lá. Qual é a jogada aí, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Para a gente quebrar essa primeira questão. Vamos lá? Simbora. O padrão internacional ISO 216 define tamanhos de papel utilizados em quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. Aí é o blá, blá, blá. Beleza? Esse aí é o blá, blá, blá. O formato base é uma folha retangular de papel, chamada de A0, cujas dimensões são 84 por 1 e 118 por 9. A partir de então, agora é que você tem que ficar ligado. Dobre-se a folha ao meio, sempre no lado maior. Dobre-se a folha ao meio, sempre no lado maior. Então, obtendo os demais formatos conforme o número de dobraduras. Aí ele vai explicar agora aqui para a gente. Observe. A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio uma vez. Então, A1 dobra a folha ao meio uma vez. Aí vai seguir uma lógica. A2 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio duas vezes. E assim sucessivamente. A folha A3. Eu vou dobrar a folha A0 ao meio três vezes. Vai seguindo essa lógica. Aí o que ele está perguntando para a gente? Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de uma folha A0? Pessoal, vamos lá. Vamos olhar aqui o padrão. A1. Vou colocar aqui a folha A1. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Preste atenção. A partir de uma folha A0, que ela tem esse tamanho aqui, quantas folhas A1 eu consigo formar? Quantas folhas de tamanho A1 eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Pô, Marcão, eu consigo formar duas. Eu consigo formar duas. Beleza. Está tudo ali no próprio desenho. Agora, vamos lá. Folha de tamanho A2. Quantas folhas de tamanho A2 eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Pô, quantas folhas eu consigo formar? Uma, duas, três, quatro. Ou seja, vai sempre dobrando. Quantas folhas de tamanho A3, se eu fizesse outro desenho, eu consigo formar com uma folha de tamanho A0? Oito. Vai sempre dobrando. Se você seguir esse processo, ela vai sempre dobrando. Então, pessoal, na folha de tamanho A8, tem como eu descobrir. Por quê? Porque sinalizou para mim que essa sequência é uma PA. Por quê? Não está dobrando de um termo para o outro a quantidade de folhas? Sim ou não? Ó, dois, quatro, oito, dezesseis. Ou seja, está sempre dobrando. Então, em outras palavras, se está dobrando, é a mesma coisa de estar multiplicando por quanto? Por dois. Então, cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por quanto? Por dois. E essa constante, qual é o nomezinho dela? Razão. Então, pessoal, já está tudo muito claro. Quem é o oitavo termo dessa PG? Qual é a formulazinha do A8? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é a fórmula do termo A8? A formulazinha do termo geral, do oitavo termo de uma PG. Eu te ensinei isso. Coloca aí no bate-papo. A8. Quem é o A8? Qual é a formulazinha do A8? Está aqui, ó. Quero que você escreva aí no bate-papo. A8 vai ser o A1 vezes Q elevado a quanto? A7. Não é isso? Aí, filho, só alegria. O A8 vai ser igual ao A1. Quanto é que vale o A1? 2. O A1 vale 2. Vezes a razão elevado a 7. Quanto é que vale a razão? 2 elevado a 7. Quanto é que dá 2 elevado a 7? É 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Isso aí vai dar 128. Então, pessoal, A8 vai ser igual a 2 vezes 128. 2 vezes 128 vai dar 256. Então, o que significa isso? Que com a folha A0, eu consigo, né, obter 256 folhas do tamanho A8. Então, com uma folha do tamanho A0, eu consigo 256 folhas do tamanho A8. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra E, de eu vou passar no Enem. Ah, Marcão, eu poderia continuar aqui no Hang Hang? A4, A5, poderia, sem usar a fórmula. Mas a ideia ali era te mostrar a fórmula do termo geral da APG, que tem aplicabilidade nas questões. Mas você poderia fazer sempre sem a fórmula, né? E ir dobrando, 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 até chegar ao oitavo termo. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Esse aulão está demais. Vamos lá. Simbora. Deixa eu apagar aqui. E aí, pessoal? Está tudo lindo? Você está gostando? Sejam bem-vindos a mais um aulão para o Enem. Não deixe de baixar o material. Está legal? O material está na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material da aula. Simbora. Vamos lá. Dudu. É. Olha aqui o moleque Dudu. Dudu quer se tornar um youtuber famoso. Mas em seu primeiro vídeo, ele obteve apenas 5 inscritos. Obstinado, que é, Dudu pretende a cada vídeo, olha a palavrinha mágica, dobrar a quantidade de inscritos de seu canal. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida, ao fim deste mês, seu canal terá... Então, pessoal, qual é o bizu dessa questão aí? É a soma, né? Eu vou pegar, né? O que ele fez. O que ele teve de inscrito. No primeiro vídeo, no segundo, no terceiro, né? Até o décimo. Mas você vai fazer isso um a um? Vai ficar sofrendo? Não. Existe uma formulazinha que já dá esse valor para a gente. O que está acontecendo aqui? Vamos colocar no papel. No primeiro vídeo dele, olha, ele postou 10 vídeos. No primeiro vídeo teve 5 inscritos. Só que dobra. Cada publicação dobra a quantidade de inscritos. Não é isso? Então, no próximo, no segundo vídeo, teria 10. No terceiro vídeo, vai dobrar, teria 20. E assim, sucessivamente até o décimo vídeo. Eu poderia fazer isso no hang-hang, até o décimo vídeo e depois somar todo mundo. Poderia fazer isso. Mas, cara, olha o sofrimento. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a soma dos termos. Qual é a formulazinha da soma dos termos de uma PG? Finita, né? S, N é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Nessa formulazinha da PG é infinita. Por que que é infinita? Porque isso vai até o décimo vídeo. Não é isso? Vai até o décimo vídeo. Então, ela é finita. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? Vamos lá. S10. Por que S10? Porque foram 10 vídeos publicados. É igual o A1. Quanto é que vale o A1? 5. Aplicação de fórmula. Vezes a razão. Qual é a razão aqui, pessoal? 2. Não está dobrando de um termo para o outro? Então, a razão é 2. elevado a N, N é 10, menos 1, dividido por Q menos 1. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Ih, tudo lindo. Não cortou nada. Simbora. Vamos lá. Acho que dá para colocar aqui do lado. S10 vai ser igual. Vamos lá. Começando agora a continha. 5 que multiplica. Vamos lá. 2 elevado a décima potência. Isso aí vai dar 1.024. 2 elevado a décima é 1.024. Então, vai ficar 1.024 menos 1. Vou colocar aqui. 1.024 menos 1. Estou indo passo a passo aqui. Dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Agora, vamos lá. 5 vezes. 1.024 menos 1 vai dar 1.023. Fatality. 1.023 vezes 5 vai dar 15. Vão 1. Só pode ser aqui. Letra C. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. Com 11. Vão 1. 0 vai dar 1. 5 vezes 1, 5. 5.115 inscritos. Legal? Então, aqui, utilizamos a formulazinha da soma dos termos. Foi uma sequência finita ou infinita? Finita. Por quê? Foi a soma dos 10 termos. Ele fez a publicação de 10 vídeos. E cada vídeo desse deu uma quantidade de inscritos. Então, foi uma PG finita. Beleza? Qual é o nosso gabarito? Letra C. De churrasco da aprovação. Simbora para a próxima questãozinha, pessoal. Vamos lá. Para a nossa próxima questão. Olha aí, pessoal. Olha a questãozinha. É uma soma, não é uma soma? Pergunta aos senhores. Para ver se você está entendendo a aula. Essa PG, ela é finita ou infinita? Coloca aí no bate-papo para mim. Essa soma é de uma PG finita ou é de uma PG infinita? Coloca aí no bate-papo para mim. Vou dar uma olhada aqui. Pessoal, com certeza, essa soma é de uma PG infinita. Olha aqui a reticência. Ela não tem fim. E ela vai tendendo sempre a quanto? A zero. Mas ela não chega a zero. Ela tende a infinito. Então, é uma PG infinita. Vamos lá. Soma dos termos de uma PG infinita. Já vou colocar aqui. A1. Está tudo aí no seu caderno. Sobre 1. Menos Q. Onde Q é a razão. Vamos lá. Os elementos da minha PG para poder encontrar a razão. É só você contar. Sempre que for zero vírgula alguma coisa, vai ser 10 elevado a menos alguma coisa. Aí você vai contar quantos algarismos tem depois da vírgula. Quantos elementos eu tenho aqui depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, aqui é 10 elevado a menos 3. Depois da vírgula, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é 10 elevado a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aqui é 10 elevado a menos 9. Simples assim. Aí eu vou colocar aqui os elementos. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Pessoal, qual seria o valor da razão dessa minha PG? Se você olhar aqui, ele está multiplicando constantemente por 10 elevado a menos 3. Sim ou não? Né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, quando você vai multiplicando ali por 10 a menos 3, né? Vai caracterizando o quê? A minha PG. Por quê? Para ser uma PG tem que ser constante, não é isso? Então, a razão dessa minha PG, eu já sei. Qual é a razão da minha PG? 10 elevado a menos 3. E quem é o primeiro termo da minha PG? O A1? É 10 elevado a menos 3. Então, deixa eu ver se cortou. Não? Beleza. Então, pessoal, eu já tenho aqui os ingredientes para colocar na minha formulazinha. Eu falei para vocês que a fórmula da PG infinita, ela é muito mais fácil do que a PG finita. Ela é muito simples. Eu preciso do primeiro termo e da razão. Então, está tudo aqui. Eu já tenho o primeiro termo. E eu tenho aqui a razão. Como eu já tenho esses caras, vamos à conta, né? PG infinita vai ser o A1. Quanto é que vale o A1? 10 a menos 3. Dividido. Ó, soma da PG. Dividido por 1 menos Q. Vai ficar 1 menos a razão, que também é 10 elevado a 1. A menos 3. Aí, pessoal, vamos lá. Tem que estar em dia com a matemática básica. O que é 10 elevado a menos 3? É a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Tá legal? 10 elevado a menos 3, expoente negativo. Você vai inverter a base. É a mesma coisa que 1 sobre 1.000. Então, modificando aqui, vai ficar 1 sobre 1.000, dividido por 1 menos 1 sobre 1.000. Sim ou não? Aí, pessoal, tia teteca, fraçãozinha imprópria, multiplica e diminui. Vamos lá. Vai ficar 1 sobre 1.000. Dividido. Vamos lá. Meu medo é cortar aqui, né? Não, até agora eu não corto não. Vai ficar 1 sobre 1.000. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 1 sobre 1.000. Dividido. Vamos lá. 1.000 vezes 1. Vai dar 1.000. 1.000 menos 1, 999. Então, aqui vai ficar 999 sobre 1.000. Beleza? Agora, eu vou brincar ali. Não cortou, simbora. Agora, eu vou brincar aqui. Repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Tia teteca, matemática básica. Vou cortar aqui o 1.000 com 1.000. Ou, ou. Qual é o resultado final? Vai ser 1 sobre... 1 sobre... 999. Engole o choro. E simbora. Qual é o nosso gabarito ali, pessoal? Letra E. De... Eu vou passar no Enem 2019. Beleza? Essa foi a nossa última... Que... Eu sei que você estava gostando. Que bom que você gostou dessa aula. Mas eu peço, já que você gostou e chegou até aqui, Eu peço alguns minutinhos da sua atenção. Por quê? Eu tenho aqui a solução para os seus problemas. Marcão, eu quero aprender PG. Eu quero aprender PA. Eu quero passar esse ano no Enem. Matemática não vai me reprovar esse ano. Então, cara, está aqui. Se você quer estudar com conteúdo de qualidade e ter clareza na hora da prova, está aqui. Está aqui. Esse curso vai te levar para um outro patamar. Vamos lá. Rapidamente. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Pensando na dificuldade dos alunos, incluímos, colocamos no nosso curso do Enem, um curso de nivelamento. O que seria esse curso de nivelamento, Marcão? Seria um curso de matemática básica. Seria um curso de matemática básica. A gente troca uma ideia com a matemática básica. Conta com vírgula, multiplicação, divisão, soma, frações. A gente relembra as continhas com frações, igual a que eu fiz aqui no final. Que o aluno fica perdidão. Então, a gente vai resgatar toda essa matemática básica, né? Para evitar a gritaria aqui na frente. Porque, às vezes, o aluno, ele até consegue compreender a questão. Mas, aí, chega na matemática básica, o cara não lembra daquela continha com vírgula. O cara não lembra como ele faz uma divisão de frações. Então, pensando nisso, criamos o curso de nivelamento. Esse é um ponto muito positivo do nosso curso. Beleza. Depois do nivelamento, aí é um processo. O método MPP nada mais é que um processo. Depois do nivelamento, o guerreiro, ele vai passar para o curso teórico. Aí vai ter lá geometria espacial, geometria plana. Aí é cinturão-jogo. É o que realmente vai cair na provinha do Enem. Mas, o combinado. Primeiro o nivelamento, depois o teórico. Beleza? Aí, seguindo aqui a lógica, né? Nivelamento teórico. Aí vem a prática. Né? Você vai ter lá a correção. das provas mais recentes do Enem. Já tem lá... Já tem lá 17, 18, se eu não me engano. Né? Aí a gente vai corrigindo. Vai sair desse ano e tal. A gente vai colocando lá no curso. Beleza? Temos também... Temos também... Os aulones ao vivo, semanais. Que rola toda semana aqui no nosso canal no YouTube. Temos o estudo dirigido. Temos o estudo dirigido. Também é muito legal. Uma novidade. Ao final de cada assunto, vai ter um material de apoio com exercícios comentados. Então, além da aula, né? Do vídeo, né? Da aula teórica. No final, você vai ter um estudo dirigido. Por exemplo. Que é áreas. Um exemplo. Áreas. Você vai estudar áreas lá no seu curso. Na última aula de áreas, vai ter um material de apoio lá. Que chamamos de estudo dirigido. Aí tem uma teoria enxutinha. Bem bacana. E depois, pauleira. Vem os exercícios. Mas os exercícios estão em PDF, comentados. São questões comentadas. Beleza? Vamos lá. Parou aí, Marcão? Não. Tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Nivelamento teórico, correção, aulões, ao vivo, estudo dirigido e planejamento. Tem o planejamento semanal de estudos. E aí, esquecendo. E aí, esquecendo. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai organizar. A gente vai colocar isso em prática. Esse mês agora. Esse mês agora. Já vamos começar agora em junho. Tá? Isso aí, a gente estava organizando. A gente fechou agora a ideia. A gente vai começar firme agora. Então, você não perdeu nada ainda. Tá legal? O que é o planejamento semanal? A gente vai enviar para você, toda semana, um assunto do curso para você estudar. E, no final, vai enviar uma lista. Nesse mesmo dia que a gente enviar o planejamento, a gente vai enviar para você um conteúdo que a gente vai abordar no final da semana, com um aulão que vai estar aí na sua grade. Por exemplo, probabilidade. A gente vai criar um planejamento. Estuda essa, essa e essa aula. Aí, na sexta-feira, vai rolar como se fosse um simulado. Um aulão de aprofundamento, vamos dizer assim, com algumas questões, para você testar ali os seus conhecimentos. Mas vai ter sempre a correção. Essa é a ideia. Vai rolar toda semana isso, um planejamento. Estuda essa matéria e, no final, vai ter sempre um exercício de aprofundamento, para a gente realmente chegar de cara para o gol na prova do Enem. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Já estou interessado nesse curso. Pessoal, tudo isso por 10... 10 não, perdão. Por 12 de 24,99. Tudo isso por 12 de 24,99. No próprio material que você baixou aí, já tem aqui o link do curso. Tá legal? Mas se você estiver enrolado, na descrição do vídeo, colocamos também o link do curso. E também a nossa central de atendimento. Temos um WhatsApp à sua disposição. Vou até colocar um número aqui para vocês. Tá legal? 021-9733-56174. Esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato lá com os nossos atendentes. Qualquer dúvida que você tenha, com certeza, vamos esclarecer. Ah, Marcão, gosto das redes sociais. Beleza. Tem lá o nosso Instagram e tem a nossa página do Facebook. Beleza? Recadinho dado. Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Tá aqui a nossa mensagem. Olha que legal. Toda aventura requer o primeiro passo. Já vou mudar um pouquinho. Toda conquista quer ter uma vida épica. Quer ter uma vida abundante. Você quer ter resultados nunca antes obtidos. Você tem que dar o primeiro passo. Você quer chegar no seu Everest, tem que dar o primeiro passo. Não adianta você ficar aí ano que vem, semana que vem, tudo que vem. Domingo que vem, segunda-feira que vem. Cara, tira isso. Fala, basta. Hoje eu começo a estudar para o Enem. Cara, o preço está bem bacana. 12 de R$24,99. Se esmei com 10, né? Cara, para mudar a história da sua vida. Ano que vem, cara, você vai ter a certeza, quando você estiver lá na sua universidade, que todo esse investimento valeu a pena. Todo esse investimento valeu a pena. Ah, Marcão, pô, tô chateado. Pô, são fracassos constantes que eu tenho tido aqui com o Enem. Eu não passo, pô, não consigo. Cara, aprenda o seguinte. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso, na verdade, é mais uma etapa do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. Ele é mais uma etapa do sucesso. Então, aprenda com os seus erros. Onde você errou. Pô, será que você fez o investimento correto? Será que você se dedicou da forma certa? Qual o tempo que você disponibilizou para você estudar? Então, cara, cabeça de gelo. Chegou a hora da gente, né? Pô, tá naquele meio termo, né? A prova tá chegando, não tá muito longe, nem muito de estar ali. Tá no meio termo. E dá tempo da gente chegar lá. Basta você dar o primeiro passo. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Se você gostou, deixe os comentários aí no vídeo. Sugestores de próximas aulas do Enem. Isso também é muito legal pra gente. E senta o dedo no like, pessoal. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.